A partir de março a conta de luz vai ficar mais barata. O anúncio foi feito hoje pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, direto do Ministério de Minas e Energia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata, e a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Renata, a conta de luz para o consumidor brasileiro, a partir do mês que vem, vai ficar pelo menos 3% mais barata em seu valor. Isso porque o governo federal vai desligar, a partir de 1º de março, sete usinas termoelétricas que estão em funcionamento no país. As usinas termoelétricas utilizam para a geração de energia elétrica diferentes tipos de combustível, como, por exemplo, o gás natural e o óleo diesel. E, por conta disso, é muito mais caro gerar energia elétrica a partir das termoelétricas do que, por exemplo, pelas hidrelétricas, que utilizam para a geração água. Com o desligamento dessas sete usinas termoelétricas a partir do mês que vem, a bandeira tarifária na conta de luz do consumidor brasileiro também passa da cor vermelha para a amarela. E o custo de geração de energia elétrica por quilowatt-hora passa de R$ 3,50 para R$ 1,50. É isso mesmo, vai ficar mais barato gerar energia elétrica no país a partir do mês que vem. Ao todo, vão ser desligados 2 mil megawatts e a economia para o setor elétrico e para o governo federal vai ser de R$ 7 bilhões durante todo o ano de 2016. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que não existe nenhum risco de desabastecimento de energia elétrica para o país, já que a decisão anunciada hoje pelo Ministério de Minas e Energia é segura. Nós estamos tomando todas as decisões de forma prudente para que tenhamos não apenas energia armazenada nos reservatórios, como também nós possamos recuperar o déficit hidrológico que aconteceu nos últimos três anos no Sudeste e no Centro-Oeste e, ao mesmo tempo, no Nordeste, que nós estamos saindo de um ciclo muito longo, de seca e de grande estiagem na região do São Francisco. Portanto, nós estamos agora, nesse momento, entrando num novo ciclo hidrológico, tanto no Sudeste quanto no Norte do país, até porque Tucuruí finalmente aumenta a sua capacidade de reserva de água, de armazenamento de água em relação ao ano passado. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, também afirmou que, neste ano de 2016, o Brasil entra numa tendência de baixa tanto em relação ao custo de geração de energia elétrica quanto em relação ao custo da conta de luz para o consumidor e que, até o fim do ano, a bandeira tarifária para o consumidor brasileiro pode chegar à cor verde, o que vai representar um gasto ainda menor na conta de luz do consumidor brasileiro. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Boa noite.